Certo. E aí, como é que anda o trabalho? Como é que vocês estão? Como é que anda lá o Minhoca? Então, o Minhoca Rádio Show, pra quem não sabe, é de segunda a sexta. É claro, pô. É de segunda a sexta, a partir de 11 horas era 10, virou 11, porque o Nando Viana não conseguia chegar a 10. E agora é quase meio-dia, né? Agora começa meio-dia e termina 2. O Nando Viana é fixo? É, é da bancada. Em teoria. Quando a gente foi ele, não tava lá. É, porque ele trabalha muito, né? Ele vai 3 vezes por mês e é isso, porque ele não é obrigado, entendeu? Mas tá bem legal. Quem que é o elenco do Minhoca? Oficial é eu, Patrick, Romano, o Sartório, Becker, o Nando e é isso. Essa é a minha. E daí vocês ficam revezando? Não. Mas pode beber também. É, então, na verdade, dependendo da disponibilidade de cada um, né? Quem pode? A gente vai fazendo uma lista chamada. A gente reveza. A única pessoa que vai sempre é o Patrick. Sei. Só que ele não pode mesmo, daí o Romano faz o show do Romano, o show do Renato. Mas, no geral, o Patrick é mais fominha, assim. É. É, o Patrick é o dono, né? É o investidor, é o que deu o dinheiro. É o que escravizou a gente. É, que paga pra gente o nosso salário, que nunca pagou. Essa coisa assim. A gente tem um salário mensal. É uma crítica social. É. Mas. Muito amor, um abraço e dois saquinhos de jujuba. Esse dinheiro que a galera manda do Superchat e tal, tá tudo na conta dele. Ele comprou um apartamento ali no nosso prédio. Vocês moram no mesmo prédio com o Patrick? Moramos no mesmo prédio, só que daí ele comprou o apartamento. Meio alugado, até a grande consulta. Mas o dele é próprio mesmo. Sabe, eu quase morei ali também? É maravilhoso o prédio, bacana. Eu fui... O Patrick me chamou o ano passado, que eu fui lá conhecer, né? O Minhoca... O Minhoca... Não existe produções, né? Que chama. Sim. E não tinha nada. Eles me disseram muito top, né? Não existia nada ali quando eu fui. E daí depois eu fui no apartamento do Patrick e tava alugando um apartamento ali. Eu vi, eu quase fui pra lá, cara. Porque na Cunha Horta é o 8.3. A galera sempre pergunta onde é. O Patrick odeia que eu passe o endereço. O Benz também odeia, mas a gente não passa o endereço. Ah, eu passo. Por que terá, né? Porque ele é desejado, mas o Patrick não, né? Não, não é isso. Sei lá, é meio perigoso. Óbvio que não tem que passar, é. Mas nem é 8.3, é 37. Cara, fala. Mas o Patrick, todo mundo que vai lá conhecer o prédio, ele tenta convencer a morar lá. Eu não sei exatamente o que ele quer com isso. Ele quer fazer um ambiente ali que não precisa pagar condução pra quem vai no Clube do Minhoca. Isso, faz sentido. Faz sentido isso, faz sentido. Eu tava um dia no elevador e ele falou, quer participar lá com a gente? Vai lá amanhã. Aí eu fui e fiquei, fui ficando. Fui indo todos os dias, porque daí é fácil pra mim. Vou direto da balada. É legal que é tudo ali do lado, assim, né? Tem o clube, daí tem... Tem o Mercadinho da Chinesa, embaixo. Anota na conta, tem o Bar do Ominho. O que ele vai abrir agora mais, além de clube, de... Olha, eu não sei. Daqui a pouco, provavelmente, uma lanchonete. Não, mas é que tem revista, né? É. Eu participo da revista. É, sim. Ah, é da hora. O Bento queria participar, mas ele não escreve. Ah, é mágico. Ele não desenha também? Não, ele não escreve, assim. Ele não senta pra escrever. Não, mas você sabia que tem uma matéria que sempre sai, que tem um QR Code, é o áudio do Igor Guimarães contando uma história dele e o Edgar Agostinho faz as tirinhas. É a coisa mais engraçada. Porque você dá o play, você ouve o Igor falando aquelas coisas absurdas, e você vê os desenhos, você morre de rir. Então, assim, você talvez não precise escrever. Se você quiser editar... Legal, legal, legal. Ele vai falar, porra, mas tem que ficar mandando um áudio, sabe? Não é verdade, não é verdade. Eu, porra... Essa imitação foi muito boa. Eu gostaria, cara. Eu gostaria. Tipo, assim, é sério. É porque, às vezes, eu só... Pega 15 minutinhos. Não precisa ser quadrinho. Pode ser. Tá tudo bem. É, mas a ilustração é um mês, se quiser. Vou te falar, às vezes, é... Pra quem tem muito dinheiro, é difícil se motivar pra... Sim, é. Eu falo com a Renata também. O Patrick tem essas qualidades, né? Porque o Patrick é rico, né? É isso. Não é verdade. Eu brinco. Mas como é que vocês gostam de fazer humor? É que, na verdade, eu nasci assim, né? Eu nasci feio, esquisito. Então, a coisa foi me levando pra esse lugar. A Renata também que é feia. Não, mas eu nunca pensei. Eu nunca pensei. Tanto que eu comecei a fazer stand-up faz três anos. Eu tinha 35 anos. Quer dizer, eu tenho 27, na verdade. Comecei com 24. É que nem eu no Google, né? 37. Mas eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. E a maior parte da minha vida eu trabalhei em agência, que era focada em evento. Eu tive um espaço de evento. Eu nem imaginava fazer isso. Mas um dia, naquelas propostas de final de ano, sabe? Ai, foi 2018. Ah, esse ano eu vou fazer coisas que eu nunca fiz. Eu queria surfar. Mas eu descobri que tem que acordar às seis. Desencanei. Aí eu falei, vou pular de paraquedas. Só que parece que tem limite de peso. Daí eu falei, ah, morrer de paraquedas não é um sonho meu. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa ligada a palco. Mas eu não sou atriz, nada. Não tenho paciência pra ficar imitando árvore. Aí eu falei, vou tentar stand-up. Puts, na hora que eu subi, eu falei, pô, eu quero essa parada. E ela tem uma evolução que é incrível. Mas isso que você falou não é verdade. O limite de peso não tem. Tem. Tem para paraquedas? Lógico. Às vezes pulam duas pessoas juntas. Então, parece que o limite é 150 quilos. E se você tiver mais, você tem que avisar. Porque daí tem que pegar um paraquedas maior e tal. Eu acho que eles fazem a média de 75, 80 quilos por pessoa. Isso é a minha coxa esquerda, né? Olha o limite do peso. Pode continuar conversando aí com eles. Mas é, você curte. Você não acha... Eu vou te falar que às vezes, hoje em dia, o humor mesmo... Sei lá, às vezes eu acho que eu perdi um pouco do tesão, assim, de fazer isso. Dá pra ver mesmo. Mas o que você acha que cansou pra você? Não sei, cara. Eu acho que as coisas estão meio... Ou elas estão muito escassas, assim, né? Eu acho. De humor. E aí, acho que aparecem. Elas são muito parecidas na energia, na vibe. Você diz? Ou no geral? No geral, eu acho, assim, entendeu? Não sei se eu tô totalmente... Não, acho que tem uma certa razão. Vai virando um padrãozinho, né? Sendo preconceituoso. Não, vira um padrão. Fora assistir os stand-ups. Mas eu entendo o que você tá falando. Mas aí que pode ser uma motivação, né? E também, eu acho que, porra, a posição dos humoristas, hoje em dia, pra mim, é meio psicopata, assim, sabia? Tipo de... No aspecto. No aspecto de, porra, deles serem tão valorizados, assim, como a opinião deles, o que eles dizem, onde que eles... A relevância que eles têm socialmente falando. Entendeu? Como formador de opinião através do humor. Eu acho isso meio... Tipo, se é ninguém, se pensa nos anos 90, ninguém fica preocupado. Ah, quem que o Adamastor Pitaco votou? Sim. O Adamastor Pitaco não falou sobre tal coisa. Foda-se, né? Não, é. Pra gente fazer humor e falar alguma coisa, a gente pode ter que pensar dez vezes. A gente não vai se fuder, perder esse quanto a mil seguidores. As pessoas pensam nisso já, né? Mas eu vou te falar que eu acho que talvez isso seja uma questão mais social, assim, o que as pessoas buscam como referência, principalmente aqui no Brasil. Resumindo, eu acho que falta ídolos, entendeu? Então, talvez eles busquem no que mais agrada essa opinião, mas eu acho que o equívoco não necessariamente tá na comédia ou nos comediantes, eu acho que tá em quem busca essa opinião, entendeu? E daí é isso, o aplauso, ele infla o ego, né? E as pessoas procurando alguém e falam, ó, você é meu Deus, o que você diz é o que eu quero dizer. Acabou, essa junção pode ser explosiva e eu entendo sua posição. Ó, o ódio da internet também é isso. A galera gosta de botar coisas escrotas nos Instagrams dos outros pra ganhar like ali. Tem gente que não tem like nas fotos e ali tem 100 likes. A pessoa se sente maravilhosa falando viado escroto, sabe? Sim. E é isso que... É, então, acho que o mundo mudou muito desde a nossa época, assim. Mas mudou, assim, a gente acompanhou de camarote, assim, as mudanças, entendeu? Pra gente é meio... A internet veio... Você acha que o que a da Mastor Pitaco votou no Bolsonaro ou não? Votou, votou. A gente queria chegar nesse ponto. Eu acho que o lado liso dele, talvez. Agora o outro. Mas eu entendo o que você tá falando. Eu acho que o maior problema desse aplauso é o comediante começar a se levar a sério. Na verdade, qualquer pessoa se levar a sério. Quando você começa a se levar a sério demais, eu acho que acabou, né? Porque você não é porra nenhuma. Ninguém é porra nenhuma, entendeu? E daí as pessoas aplaudem. Ele fala, é isso, eu sou o rei. E começa a se levar a sério. Eu acho que vai empobrecendo mesmo a comédia. Porque eu entendo o seu ponto de vista. Mas eu acho que devia ser uma motivação. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?